Música 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 O meu coração para a maçã Quando você quer o meu parceiro O meu bem Os meus anos de amor Você me dominou E me pegou o meu bem Hoje, quando eu vou demorar Essa roda, pra cumprir Não, não me deixe aí Pela que você, quando eu me compro Nada, não me deixe ir Pela que você, quando eu me compro Pela que você, quando eu me compro O dia de abril vai amanhecer Pela que você, quando eu tenho Cheio de alma, sua propédia Pra você, quando eu me compro O meu bem Pela que você, quando eu me compro O meu bem O meu bem O meu bem Fela que você, quando eu me compro O meu bem Deus e da vida vai amanhecer Para que o seu povo Enche o dia de ontem Sua presença passa A você recolhe o que eu quiser 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 Em papel de lima, sul do palco da barraga, e esforço de barraga Mas o meu Deus é assim, eu não entendo aqui E sozinho nessa casa, que está na minha alma, e eu vim dizer a mim Vai ser visível para ti Já o que sentem a dizer, não é como tu, e eu não entendo aqui E se me enxergue, eu não entendo aqui Meu coração é cegelo, vai nascer na minha cama E quando eu fiz a pração, com as vozes do palco da barraga E eu não entendo aqui, a atenção é o acessista, minha paz Meu coração é cegelo, vai nascer na minha cama E quando eu fiz a pração, com as vozes do palco da barraga, e esforço de barraga E quando eu fiz a pração, com as vozes do palco da barraga, e eu não entendo aqui E quando eu fiz a pração, com as vozes do palco da barraga, e eu não entendo aqui E quando eu fiz a pração, com as vozes do palco da barraga, e eu não entendo aqui